Bom, galera, então aqui é Frei Luiz de Souza. Então aqui foi uma peça teatral. Nessa peça, um fato histórico, a vida de Frei Luiz de Souza inspira a criação do texto. A ação se passa no final do século XVI com o desenvolvimento de dois eixos dramáticos, a história do Frei e sua família e a resistência que ele coloca em relação ao domínio da Espanha. É considerado um clássico, um dos pontos máximos do gênero teatral em língua portuguesa. Então foi uma obra bem considerada. E conta a vida do Frei Luiz de Souza. E aqui a gente entra em Alexandre Herculano. Então aqui, o escritor romântico português Alexandre Herculano, apesar de ser mais lembrado por sua escrita em prosa, escreveu também poemas, sendo o mais conhecido deles o texto intitulado A Cruz Mutilar. Então tem um trechinho, tem aqui, né, a parte. Depois vocês vão ler com calma, senão no vídeo não dá tempo. Herculano desenvolveu a atividade de historiador, tendo publicado dois volumes consideráveis. Um sobre a história de Portugal e outro sobre a implantação da Santa Inquisição. Seu interesse pela pesquisa histórica transparece em sua obra de ficção em prosa. Como lembram Lopes e Saraiva, Herculano pode ser considerado o introdutor da narrativa histórica em Portugal, que veio a lume com a publicação dos textos que formaram o volume Lendas e Narrativas. Esse livro é formado por textos não muito longos, em que aparecem vários fatos da história portuguesa. A parte mais importante de sua produção está em seus textos em prosa, em sua maioria escritos na forma de narrativa histórica. Esse tipo de texto combina a pesquisa do historiador, o aproveitamento de fatos históricos e a inventividade do escritor, que cria a ficção, tendo como base a história. No romance histórico Eurico, Herculano tese uma narrativa que tem como foco a Espanha, durante o século VIII, período em que há invasões árabes. O Herculano é um escritor mais romântico. Então, o Garrett teve essa mistura de impressões clássicas e o romantismo. O Herculano não. O Herculano já tem uma característica mais romântica. Então, o romantismo é uma mistura formal. Ele mistura os gêneros. Cada escola literária tem uma característica. O romantismo, por ser uma escola literária bem extensa, ele passa por várias transformações. Então, cada fase dele tem uma questão a ser abordada. Por isso que eles falam que o romantismo é essa mistura de gênero. Então, isso a gente precisa ter em mente. Então, aqui tem o trechinho da obra dele. Aqui, essa partezinha aqui, no trecho transcrito, apesar da retomada do tema histórico, percebemos a inventividade do autor e o espaço que é dado aos sentimentos dos dois apaixonados, Eurico e Hermengarda, que vivem um amor impossível, muito comum nos textos românticos. Então, ele misturou. Ele fala desde de temas históricos e fala daquele amor impossível, que é muito comum encontrar nos textos românticos. Então, aqui tem a continuação da obra. Temos também Camilo Castelo Branco. Eu vou falar... Vou começar a falar dele, porque no outro vídeo... Deixa eu só ver onde vai aqui. Vou começar a falar dele e no outro vídeo a gente continua com o Júlio de Nins e começamos o romantismo em Portugal, tá? Então, aqui, Camilo Castelo Branco. Nas décadas de 1840 e 1850, desenvolveu-se em Portugal a produção literária um pouco diferente daquela feita pela primeira geração. Então, Herculano e Garret eles são da primeira geração do romantismo em Portugal, tá? Anotem isso. Almeida, Garret e Herculano eles fazem parte da primeira geração do romantismo em Portugal, tá? E aqui, Castelo Branco, ele veio na segunda geração, tá? Então, como os poetas já estavam mais afastados da influência neoclássica e como havia maior estabilidade política, os escritores da segunda geração puderam entregar-se totalmente ao espírito romântico. Então, na segunda geração, a política já estava mais estabilizada e, como já tinha passado um certo tempo, não tinha mais aquela questão muito neoclássica, aquela questão muito do arcadismo, como tinha na primeira geração com o Garret, tá? Então, na segunda geração já tem o traço romântico bem mais aflorado. Assim, assumiam plenamente a liberdade de criação, entregavam-se ao subjetivismo e à imaginação e deixaram aparecer sentimentos e emoções quase irracionais, como o tédio, a melancolia e o desespero. Então, isso aqui são características do romantismo. Marquem aí. Então, subjetivismo. A imaginação. Deixaram aparecer sentimentos e emoções quase irracionais. Tédio, melancolia e desespero são características do romantismo. Perdão. Vou falando? Estou sem água? Aí eu esqueci de pegar água. Estavam tão voltados ao próprio eu que a literatura foi fortemente marcada pelo escapismo, pela fantasia, pelo sonho e pelo tema da morte. O romantismo é muito caracterizado por isso. Ele pensa muito no eu, tá? Principalmente da segunda geração, que é o ultraromantismo, tá? Isso no Brasil. Então, estava voltado muito para o eu. O autor Camilo Castelo Branco é um dos principais nomes da segunda geração romântica de Portugal. Camilo... Então, ó, vamos marcar isso aqui também. Eu marco daqui, vocês marcam daí. Vocês marquem daí, hein? Camilo teve produção intensa e escreveu uma obra vasta. São exemplares do ultraromantismo, ó, que eu falei, ultraromantismo, próprio da segunda geração. Os livros Amor de Perdição, Amor de Salvação, o romance de um homem rico. O autor escreveu também obras satíricas, como A Queda de um Anjo de Coração, Cabeça, Estômago e entre alguns outros. No Final da Vida, no Final da Vida aproximou-se do estilo do momento literário seguinte, o realismo e o naturalismo, ao escrever livros como Eusébio Macaro e A Brasileira de Prazintes. Então, Camilo Castelo Branco foi da segunda geração, né? Do romantismo em Portugal. E ele era um escritor muito ultraromântico, ou seja, pensava muito no eu, era muito baseado no subjetivismo, ou seja, ele não era muito racional, ele se deixava levar pelas emoções, ele tinha muito essa questão da morte. Como? A morte era a salvação para tudo. Se a pessoa estava passando por um problema, a morte iria te salvar. Essa idealização da mulher também. Então, a segunda geração romântica foi marcada por esse lado da melancolia. Esse romance é do romance dele, Amor de Perdição. Esse romance passional é característico do ultraromantismo, um momento caracterizado por obras que traduzem um forte sentimentalismo, pessimismo, melancolia. Então, ó, ultraromantismo e suas características, pessimismo, melancolia. O livro foi escrito rapidamente em 15 dias durante a prisão do autor, em razão do caso de Amorco Ana Plácido. Além de ser inspirado no caso verídico de um tio, preso anteriormente na mesma cadeia, o romance tem muitas ligações com a biografia de Camilo Castelo Branco. Bom, então, a segunda geração do romantismo, ela já é ligada mais a esse momento ultraromântico, esse pessimismo, essa melancolia, a idealização do amor e da mulher, essa questão da morte, que a morte era a salvação para tudo. E encerramos por aqui. Na outra aula, a gente fala sobre Júlio de Nins e entramos no romantismo no Brasil. Beleza? Então, até a próxima, galera. Beijo, beijo! Tchau, 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 tchau.